E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Pedro Ferrer. E aí galera, beleza? Aqui é Pedro Ferrer e sejam bem-vindos a mais um episódio de Jogando Minecraft naquele server. Quer dizer, um condomínio, um server. Aqui no episódio de hoje eu vou mostrar a transformação, gente. Tudo evoluiu muito. Tá? Aquele condomínio virou isso tudo. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá tudo. Como é que isso daqui atualizou muito bem. Aqui ó, agora tem um quarto do Taven, que não tem nada, ao invés desses dispensers aí. Aqui é o correio dele. Aqui ó, é a cozinha que eles fizeram aqui, muito massa. Bem aqui, né? Continua sendo a casa do Will, só que tem um espaço aqui mais pra baixo. Aqui ó, bem massa, né gente? Aqui tudo. Aí passa por aqui ó, como se fosse uma lanchonete. Aqui tem uma escada e vai pra aqui. Onde aqui ó, aquela piscina que eu criei. Aqui eles colocaram esses postes, as árvores. Fez essas casas aqui. Fizeram muita coisa. Se é pra mostrar tudo, vai demorar, viu? E até tem condonas, criando outra casa ali. Primeiro eu vou entrar lá. Já aqui dá pra ver que é bem... Tá bem... Ah, esqueci o nome. Tá bem moderno aqui. Aqui ó, eles fizeram uma nova escada. Olha aqui ó. É o quarto do Peggy Girl 02. O baú do Raposa Gamer, aqui. Aqui tem como se fosse uma sala. E aqui a pombagíria que eles fizeram. Mão louco isso daqui. Eu vou ir pro outro lado lá. Aqui. Aqui né, tem um lugarzinho, onde todo mundo pode ir. É do lagarto aqui. Outro correio aqui. Só enche de correio. Só basta ter um correio ali. Aqui a gente vai mais pra cima. Aí vem o correio do Raposa Gamer. E o correio do Wills, que é o dono daqui. Aí o quarto do Wills é esse daqui. É pequenininho, mas... É o quarto do Wills. Aqui é o baú, o dedo, a Raposa Gamer. Faz tudo aqui ó. Do cara fingindo ser o Gosha aqui. Aí aqui ó. Tem ainda um espaço bem massa. Aqui tem outro correio. Aqui só tem correio. Que é o quarto do Mr. Goku. E aqui é uma sala normal. Como se fosse tudo colorido aqui em cima. Aqui vamos mais pra cima. O... Não sei se qual é o nome do quarto dela. Quarto da Angela 120. Eu também gostei. Eu gostei de todos os quartos. Aqui tá muito bom ficar aqui. E peraí. Deixa eu avisar isso. Tô gravando, pessoal. Pronto. Aqui é o quarto do... Deixa eu ver. Ah, não tem dizendo. Ah, o quarto do Mr. Goku já tinha falado. De ter uma volante de flecha aqui. Aqui é o correio. Eu tô indo pra cá. A casa é do Sniper 1205. Viciado em rosas. Bem-vindo. Aqui é o quarto. Onde eles admiram esse bolo. Aqui é uma varandinha. Tá muito massa aqui, gente. Eu gostei muito de construir aqui. E a casa é das pessoas também. Teve uma atualizada aqui. Outra casa do Coldunas. E o correio. Que ele tava até criando. Acabou de terminar, eu acho. Ou ele vai construir mais. Aqui é o... Aqui é o... A casa do... Deixa eu te mostrar, velho. Eu tô até... Perdido aqui. Tudo que tem. Aqui é o do MS Rodrigo. Nossa. Esse que é viciado em flores, né? Mas aqui não tem... Não é tão grande. Mas eu vou mostrar lá a minha casa. Ai, como é que sai da... Olha, a pessoa de play escondida. Ai, aqui, ó. Nem tinha visto. Ah, eu posso sair pra entrar. Parece que alguém não viu a entrada que eu fiz ali. Aí, aqui, a entrada da minha casa. Como todo mundo já viu no primeiro episódio. Aí, aqui, eu passei um computador. Só que os quadros desaparecem. Não sei como ali. Aqui é o chuveiro. Vou fazer aqui um chuveirinho. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Ah, apertei o alavanca errado. Aqui é a pia. Aqui tem um espaço onde eu posso ir mais pra cima. Que eu tinha saído daqui. Só fiz um... Só fiquei mais um pouco. Por isso que eu só fiz isso. Aí, aqui, ó. Tem um espaço que eu coloquei pra casa de outra... Da... Da outra pessoa. Que tem aquele pombagira ali. Eu fiz um elevadorzinho com água. Aqui desce pra um lugar onde eu coloquei nada. Que é... Pequeno. Mas é isso aí que eu criei. E, gente, esse complomínio tá muito legal e... De se fazer. Tô gostando muito aqui dos meus amigos criando. Muitos mesmo, gente. Deixa eu ver quanto tá o vídeo. Seis minutos ainda. Tem muito tempo ainda. Aqui, ó. Essas passagens que tem aqui. Meio do nada. Gostei muito. Tipo, se eu olhar pra cima. Parece que isso daqui é um... Tipo, a gente tá caindo de um prédio. E aí, por enquanto eu vou... Construindo ali algumas coisas. Vou reposicionar ali o... Meu computadorzinho. Pronto. Aqui eu tô no... Computador. E eu tô como se fosse o Wither aqui. Pre... O Wither todo preto. Aqui eu vou construir algumas coisas. Lá em cima. Tipo, o que podemos fazer? Ah. Eu vou fazer... Tipo, um... Onde... Um... Aqui. Um espacinho onde as pessoas vão sentar. Vou colocar... De que escada? Vou colocar desse tipo de escada. Cadê a placa pra... Enfeitar mais. Aqui eu tô... Colocando aqui... Um... Mais... Patroninhos. E ali, ó. Eu vou colocar uma mesa. Eu vou colocar uma mesa aqui, ó. Uma mesa. Outra mesa. Eita, eu coloquei de lugar errado também. Você vê, tem que eu posso colocar um pouquinho... Nossa. Tem que eu posso colocar um pouquinho, ó. Ah, tem a placa ali. Deixa eu falar. Deixa eu ver quanto tempo tem o vídeo ainda. É, sete minutos. Aí, tá bem. Eu vou fazendo uma coisinha ali. Pera aí. Aqui eu posso fazer o quê? Aqui eu posso subir mais. Ainda. Aqui. Se mais um pouco, eu posso fazer aquele espacinho onde todo mundo pode ver os lugares aqui em cima. Como se fosse uma varanda mesmo. Ai, eu tô falando meio baixo que é tipo... Não sei. Mas eu sei que isso tá... Nossa, vou nem falar. Muito fera, velho. Construir coisas aqui. Muito fera mesmo, galera. Aqui eu vou fazer um negócio como se eu tivesse segurando ali aquela parte. Que ela é bem daorinha. Tá? Aqui. Vou fazer um negócio pra segurar ali do outro lado. E vou colocar mais pra cá um pouquinho também, né? Não é pra ser um... Uma mini varandinha, não, tia. Vou até plantar uma arvorezinha aqui, né? Por que não? Tchau. Muda. Vou colocar essa normal mesmo. E vou ver qual vai dar a muda. Farinha. Pronto. Farinha de osso. Não pode fazer isso em modo criativo. Sério. Pô, que raiva. Por que não pode fazer isso em modo criativo? Quero que não. Que raiva. Tem que esperar crescer, velho. Na moral. E se não crescer? Ah, o... O server vai... Iniciar em um minuto. Que raiva. Então, o vídeo vai ser um pouquinho pequeno. Eu vou dar uma pausa. Não sei. Só vou dar uma terminada aqui na varandinha. Aqui. Pra ficar bem massa mesmo. Pra ficar o centro das atenções. Só que não vai ficar. Pra mim, pô. Esses caras é férias. Eu sei que tem gente melhor. Tipo... Vem aqui também com aquele BTCraft. Mas... Eu digo, gente. Eles são férias mesmo. E ainda tem flecha aqui. Mas... Deixa eu ver quanto tempo é. Já são 11 minutos. Dá um pouquinho de tempo ainda. E... Eu vou pausar o vídeo. Ok, gente? Já volto. Pronto, gente. Voltei aqui. Ah, daqui a pouco eu acabo o vídeo. Então é melhor não falar assim. Aqui. Aqui. Eu vou fazer algumas coisas. Eu não sei mesmo o que eu vou fazer. Mas... Quer saber. Eu vou fazer mais uns postos. Não quer saber. Eu vou mudar um correio pra... Wills. Vou dizer... Não é o Pedro Ferrer que mandou isso para você. Não é o Pedro Ferrer que mandou isso para você. Certo. Brê. Certo. Educatively. Recife. Pre konnte. Wills abre teu corre... Correio. Brê. Brê. do hotel Wills, pelo amor de deus abre teu correio do hotel do hotel pra gente um avião olha ele rindo ai tá bem eu vou dar TPA pra quem TPA CEPT pra quem reportou pra mim a Mari XZ não me lembro desse cara olha velho, ele riu velho o que é que tem ele riu ai ai bem deixa eu ver quanto tempo tem nossa bem gente, vou terminar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado cliquem em gostei adicionem esses vídeos aos seus favoritos e se inscrevam ai no meu canal falou